Atenção, porque os eventos em Douglas Magalhães provocam alterações no trânsito de algumas ruas. O nosso repórter do povo, Douglas Magalhães, conhece a cidade como ninguém. Douglas, bem-vindo a Alterações no Trânsito. Boa tarde, meu irmão. Pois é, são muitas alterações. Boa tarde pra você, Sérgio. Começando amanhã, lá no Dom Luciano Cabral Duarte, antigo pau-ferro, vai ter o destino e cívico. Aqui no Siqueira Campos, onde nós estamos também, vai ter um desfile também no Orlando Dantas. O Tiago Alcântara, que é o diretor de trânsito da SMTT, é quem vai passar todo o roteiro. Já está tudo pronto, Tiago. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Douglas. Então, a partir de amanhã, haverá esse desfile amanhã pela manhã, lá no bairro Dom Luciano, a partir das 8 horas da manhã, né, ali nas proximidades da Igreja Sagrada Família, até o meio-dia. Aqui, na Rua Lagoas, aqui nós estamos na Rua de Lagoas com o Fernando Noronha. Mas voltando à questão lá do Dom Luciano, vai ser interditado que área, exatamente? Então, é a Rua M, né, que é a rua da igreja, né, ali nas proximidades da igreja, da paróquia Sagrada Família. É a Rua São Francisco e a Rua Lagoinhas. É um percurso lá que será feito pelas bandas para o desfile cívico lá no bairro Dom Luciano. Aqui, na Rua Lagoas, será esse trecho, é uma linha reta, entre a Rua Fernando Noronha e a Rua Nossa Senhora, de fato, mas lá à frente, onde está sendo montado já o palanque, né, para o desfile. E também, no conjunto Orlando Dantas, ali na Avenida Gasoduto, ali também uma avenida, é uma linha reta, será feito esse desfile já no domingo, à tarde, a partir das 14 horas, que as equipes da SMTT, juntamente com a Polícia Militar e outros órgãos, estarão lá para a realização desse desfile. É esse sábado e domingo. Agora, vamos voltar tudo para a questão do horário, né, porque, mas aí, que horário vai ser esse desfile e qual o horário que ficará interditado cada trecho? Então, no bairro Dom Luciano, o desfile vai ocorrer pela manhã, no caso, amanhã, pela manhã, das 8h ao meio-dia. Começa a concentração das bandas, das escolas, a partir das 8h da manhã até o meio-dia, a previsão de encerramento lá no bairro Dom Luciano. Aqui, no Siqueira Campos, será a partir das 14h, até as 18h. E, assim como no domingo, no conjunto Orlando Dantas, bairro São Conrado, será a partir das 14h também, até as 18h. Bom, Tiago, além da questão da interdição, vocês vão ter um contingente de agentes que vão trabalhar nesses locais? Sim, os agentes, eles já estão escalados e já foi feito o planejamento operacional para o isolamento desse trecho, né, para os desfiles cívicos, né, e também pedindo à população que respeite, que venha comparecer a esses desfiles para prestigiar e também não avancem no local interditado, assim como em alguns pontos que serão feitos isolamento com cones que os motociclistas também respeitem, não atravessem esse bloqueio. E você me chamou a atenção agora para pessoas que moram nesses trechos e têm veículo. Então, aí será feito o trânsito local, né, a menos que seja no trecho interditado para o desfile, que aí as equipes solicitarão que a pessoa aguarde um momento até o encerramento do desfile para se dirigir às suas residências. Boa sorte! Opa, opa, opa! Tiago Alcântara, Douglas Magalhães, mas a informação está passada tranquilamente, sem problema nenhum, gente. Opa, 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 opa!